Oi e fala galera suave aqui quem falou Thiago e hoje galera trazendo para vocês o plantas versus Zombies 3 tá Zomburbia novo jogo aí que saiu para Android né lembrando que está na versão beta tá pessoal ainda né depois de muito tempo ainda continua na versão beta e acho que deve estar próximo do lançamento né galera até o final do ano aí provavelmente sai a versão para gente beleza então a gente vai conferir agora tá mas mais nada deixa o like para fortalecer compartilha o vídeo também se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que rola no canal do mundo mobile o download do game tá na descrição tá tem como tá baixando lembrando que um soft loud tá não a versão completa aliás a versão é final do game né e tá pesando a pessoal 500 e poucos MB essa versão tá eu vou deixar para vocês aí na descrição então vamos conferir o game agora tá a primeira as primeiras versões saiu lá três anos atrás tava em tela de pé né muita gente reclamou e tudo mais que tinha perdido a essência né E agora dá para ver que teve bastante alterações melhorias aí melhorias é no game beleza então vamos começar aqui eu já fiz o tutorial inicial aqui dá para ver que o jogo tá totalmente em português a mais interativo né tem a parte de animação né e cutscenes e tudo mais beleza dia 2 8 a gente tá aqui né vamos conquistar aqui primeiro a confiança do morro a morte com o cortador de grama né pessoal que fica para defender a nossa base em último caso né animaçãozinha bacana legal e vamos lá e vamos logo podia 5 aqui na princípio a gente tem três plantas liberadas né Bora começar para quem não sabe galera acho muito difícil né basicamente é um jogo de tor de frente né vamos ver assim onde você tem que montar sua equipe tá ligado é para se defender dos um business né das ordens de zumbi que vão vindo tá então aqui a gente vai pegando sol aonde acumula pontuação e a gente troca né por uma planta né no caso a gente pode trocar por exemplo essa gasta quatro sol ou aqui gasta dois e gasta três enfim dependendo do seu time dependendo de cada planta aí vai gastar mais ou menos sol beleza basicamente é isso claro que aí vai ficando mais difícil ao passar dos níveis e tudo mais a gente tem que elaborar uma estratégia melhor né isso é muito legal cara porque um jogo viciante né extremamente viciante graficamente falando é muito bom né falando em gráfico deixa eu ver aqui a não tem como melhorar em nada por enquanto é graficamente é muito bonito bem chamativo né pessoal então é um dos mega jogos que a gente tem aí do gênero beleza então vamos conferir aqui tem como acelerar a gameplay você que já tá hard no negócio já tá viciado você pode acelerar aqui galera para completar mais rápido as missões como a gente tá no início aqui tá então basicamente é bem fácil né tutorial inicial então é uma colher de chá aí que a gente tem no começo para aprender como funciona o game deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui show o nome do jogo ficou legal bem-vindo aqui da zumbúrbia resgatar recompensa e as versões anteriores eu joguei bastante principalmente dois tá eu gostei bastante tá faço acordo com o dave a animaçãozinha beleza saiu ontem o trailer né pessoal do game hoje já tá disponível para gente eu vou pular o diálogo aqui por mais que esteja em português eu vou pular um podia ser sem demora sem delonga e vamos lá comente aí quem jogou quem curte esse estilo de jogo tá e quem vai jogar essa versão também o zumbi são capacete leva mais nada um zumbi isso também vão ficar mais forte conforme a gente liberar mais plantas teoricamente vai ficando mais difícil também né e aqui é um modo de jogo que a gente não tem controle né do que vai ser colocado dentro da agora tem e depois de um tempo liberou então cada modo de jogo cada partida que a gente faz geralmente muda né galera e é bacana e vamos colocar planta aqui precisando e os zumbi só vão andar no gramado por enquanto né o total são cinco gramado né porém a gente tem três no momento liberado tá e vamos colocar só tô falando aí só para quem não conhece o jogo né galera e também para não ficar uma gameplay muito quieto e colocar mais umas plantas aqui para gerar sol boa é bem tranquilo é mais um gira só quem tem como plantar aqui é mais difícil agora vou colocar aqui na frente desses de capacete porque eles são mais resistente né tem muitos um b aqui embaixo para vocês tomar conta daqui também ó a gente vai ter trabalho e eu coloco uma batata e resolve problema né beleza pronto travamos eles né cortador ele fica em alerta legal né conforme tá chegando o zumbi próximo é que nem foi o caso aqui ele vai e muda de local né e corta de cortador de grama no caso é o último requisito né pessoal de defesa que a gente tenta e aqui ó ele vai chegar parece que foi proposital e como remover a planta não não tem como porque a gente tá no tutorial galera a gente não consegue remover mano e o que mostra vai chegar aqui mesmo até mesmo para mostrar como funciona o cortador tá é bom que já mostra também né eu vou acelerar galera porque eu sei que vai passar dessa batata é só questão de tempo eu não sei se eu jogar uma planta né e ele come super rápido mano as plantas e o cortador de unha de unha o cortador de grama vai ter que agir mano e ele chegou no cortador de grama e foi eliminado e ainda bem que a última horda né então a gente não tem perigo completamos não foi com três estrelas vamos dizer assim mas tá bom bom trabalho continuar e aí 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 a gente vai fazer essa parada construa e um alto-falante beleza e a gente pode enfeitar essa essa parte inicial aqui e customizar conforme a gente vai sumindo de nível né eu não sei que benefício tem mas enfim procure pistas são missões teoricamente terceira né missão terceira aí e a gente vai fazendo dentro do game e aí 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 vamos para o set dia sete bem facinho no começo né e eu já apanhei aí e aí e aí tá vamos plantar então colocar girassol logo para gerar um sol que a gente vai precisar viu vou colocar mais um esse bambu é muito apelão mano vou colocar mais uma planta não vou colocar batata por enquanto não vou colocar mais um girassol uma grande horda se aproxima mano tá vindo lá no meio o zumbi de capacete mais resistente né vou colocar uma batata ali daqui a pouco beleza tranquilo eita galera olha onde tinha um zumbi aqui eu não vi mano será que vai destruir ou não hum caraca coloquei muito em cima a planta cara não é para ter colocado em cima dele como a gente só tem um cortador a gente tem que proteger isso aqui mano tem que proteger isso aqui ó ainda bem que é o último nível mano caraca eu nunca fui tão ruim nesse jogo pronto completamos pelo menos né mas é isso aí galera esse é o plants vs zombies 3 tá tá disponível na descrição pra vocês pra quem curte o jogo vai se amarrar mano tá bem bacana seguindo a mesma temática aí dos anteriores beleza então um forte abraço e até a próxima galera valeu fui e aí e aí e aí